Aleluia, Aleluia, a minha alma abrirei Aleluia, Aleluia, Cristo é meu Rei O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos A vós que me escutais eu digo Amai os vossos inimigos E fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei os que vos amaldiçoam E rezai por aqueles que vos caluniam Se alguém te der uma bofetada numa face Oferece também a outra Se alguém te tomar o manto Deixa-o levar também a túnica Dá a quem te pedir E se alguém tirar o que é teu Não peças que o devolva O que vós desejais que os outros vos façam Fazei-o também vós a eles Se amais somente aqueles que vos amam Que recompensa tereis Até os pecadores amam aqueles que os amam E se fazeis o bem somente Aos que vos fazem o bem Que recompensa tereis Até os pecadores fazem assim E se emprestais somente aqueles De quem esperais receber Que recompensa tereis Até os pecadores emprestam aos pecadores Para receber de volta a mesma quantia Ao contrário Amai os vossos inimigos Fazei-o bem E emprestais sem esperar coisa alguma em troca Então a vossa recompensa será grande E sereis filhos do Altíssimo Porque Deus é bondoso Também para com os ingratos e os maus Sede misericordiosos Como também o vosso Pai é misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai e vos será dado Uma boa medida calcada, sacudida Transbordante será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Também que nos acompanham pelas redes sociais Na carta aos corintios É uma discussão interessante Naquela época existiam as carnes Imoladas aos ídolos São Paulo explica o seguinte Tudo é bom Tudo que Deus criou é bom Então Se nós Estamos com fome E tem carnes que foram imoladas aos ídolos Basta dar uma benção ali Certo? Abençoar E pode comer Porque a carne em si É boa Mas Se comer a carne Perto de alguém Que tem a consciência Mal formada E que vai se escandalizar Nós não devemos comer a carne Perto da pessoa Para não escandalizá-la Aqui entra A questão da consciência O que é a consciência? A consciência É o íntimo nosso Em comunhão com Deus Deus colocou em todo ser humano Uma lei Chamada Lei moral Natural Que sempre diz Para fazer o bem E evitar o mal Por isso que São Tomás de Aquino Diz que ninguém busca o mal Pelo mal Mesmo quem faz o mal Acha Que está fazendo o bem A consciência É a nossa lei moral próxima Nós devemos seguir a consciência Quem vai contra a consciência Peca Mesmo Que ainda não seja Uma consciência bem formada Por exemplo Beber É pecado? Não Embriagar-se É pecado grave Mas Se alguém Tem a consciência De que Acha que realmente é pecado E bebe É pecado Você está indo Com outra consciência Entendem? A gente sabe que beber Não é pecado Mas existem cidades Que escandalizam Quando vê um padre Beber Um gole de cerveja Eu lembro de um padre São Paulo Santo Padre muito santo Fundador de uma comunidade Ele foi para uma cidade No norte de Minas Fazer uma pregação E passou Num local E tomou uma cervejinha Era uma cidade pequena Todo mundo se escandalizou Não abriram o coração Para o padre mais Por outro lado Por outro lado Na Europa Na Itália Alemanha Se você falar De pecado Beber Eles não vão nem Entender o que você está falando É muito comum Os padres Bispos Nos seminários Tem cerveja Tem vinho Quando saem Eles não vão nem Conseguir Como assim? Não estou entendendo O que você está falando Então nós temos também que Respeitar a consciência Dos outros Agora Ser uma lei moral próxima Não quer dizer que é a lei moral absoluta Nós precisamos formar a consciência Como é que a gente forma a consciência? Buscando conhecer a palavra P maiúsculo De Deus Bíblia Catecismo Documentos da igreja Conselhos de pessoas Que são mais experientes da igreja Nós temos que formar essa lei Essa nossa consciência Que vai cada vez mais Nos mostrar Qual o caminho seguir Isso é muito importante Nós não podemos ficar estagnados E seguir a consciência Que ninguém forma A gente forma a consciência Desde criança Quem são aqueles responsáveis Para formar a consciência da criança? Os pais Os pais devem formar a consciência da criança E nós crescemos nessa formação Até sempre Sempre procuramos entender melhor Qual é o projeto de Deus Na nossa vida Então é muito importante Essa questão da consciência Padre Se a pessoa que faltou à missa Não tinha consciência É pecado mortal? Não Pecado talvenial? Sim E o tamanho da culpa Dessa pessoa Vai depender Se ela é preguiçosa Se ela não quer saber Se ela é orgulhosa As vezes as pessoas Já falaram para ela E ela não aceita Então Deus vai medir Dentro do coração Por que aquela pessoa É ignorante O tanto de culpa Que ela tem Ou não tem Uma outra coisa Muito Em voga É difícil para nós Na igreja Os casais de segunda união Nós sabemos muito bem Inclusive tem um padre Nas redes sociais Falando que o catecismo É muito horrível Falando mal do catecismo Anúncio apostólico Não sei lá de quem E realmente A catequese no Brasil E no mundo também As homilias Muitas vezes Não ensinaram Aos casais O que é o matrimônio Como deve ser feito Preparação antes do matrimônio Os pais não educaram tão bem Os filhos Não ensinaram a rezar Então é comum Alguém casar Separa Depois casa de novo Tem filhos E no meio Lá no meio Se converte Tem um encontro pessoal Com Jesus Não é verdade? Essas pessoas Ficam na situação difícil A igreja pede Que casais de segunda união Que tem filhos Não separem Porque É mais um trauma Para a criança Então nós temos Que caminhar Com esses casais E não colocar O peso da culpa Somente neles Porque todos nós Somos culpados Inclusive a igreja Os membros da igreja Que não fizeram Que não fizemos O que deveríamos ter feito E a pessoa Que eu acompanho Acompanhei Vários casais De segunda união Quando eles tem Uma conversão De verdade Como dói Não poder comungar Eles acabam Agindo na igreja De uma forma Extraordinária Fazem coisas assim Maravilhosas Para a igreja Choram Toda vez que fala Comigo Chora Dói Na sexta-feira Passada Que eu fui fazer Lá no Retiro Em Goiânia Uma das que eu Acompanhava Que eu falava Para fazer Comunhão espiritual E ela No início Ela não acreditava Em mim Achava que Eu estou Querendo engabelar Ah Eu gosto de Comunhão espiritual Só que ela teve Uma experiência Mística Na comunhão espiritual Depois ela deu Um testemunho Chorando Que Deus quase Que elevou ela Na comunhão espiritual E aí Já tinha cinco anos Do processo de nulidade E no caminho Ela mandou uma mensagem Que ia De uma A primeira mensagem De que ia demorar muito Aí eu falei Pai Mas Pelo amor de Deus Cinco anos Aí passou um pouquinho Ela Não A mulher errou Saiu a nulidade E depois Ela mostrou O marido dela Que é Bombeiro Agora está em Jatai Chamando ela Para Você quer Você quer Casar comigo E ela Chorando É uma dor Terrível Terrível Então nós temos Que entender Que essas consciências Não foram bem formadas E que agora A gente não pode falar Que essas pessoas Estão lá No pecado mortal Tem que ver Caso a caso Inclusive Os casais De segunda união Que se convertem Mesmo Não sei se é pela dor Que sentem De não comungar Acabam Agindo assim São grandes Cristãos Fazem grandes coisas Na igreja Então nós temos Que ter muito cuidado Com a questão Da formação Da consciência O que falar Como agir E assim por diante Bem Vamos ver se sobra um pouco O evangelho É muito explícito Amar os inimigos Se alguém te pede Te pede uma coisa Dá até duas Quem já emprestou Dinheiro aí Querendo receber Ou achando ruim O famoso Empréstimo Para o compadre Né Quem já não emprestou Um dinheirinho Para o compadre Para a comadre Quantas vezes Eu chego Eu atendo Pessoas Mães Padre Nosso compadre Afastou Meu filho Não tem mais Padrinho Por que Nós emprestamos Dinheiro para ele Ele não pagou Meu marido Quer nem ver ele Mais Então agora O evangelho Está dizendo Se emprestar Empresta Sabendo Que pode Não receber É fácil isso Não O inimigo Amar o inimigo É fácil Não Nós temos Que ter muita oração Rezar muito Pedir para Deus Nos dar graça De cada vez mais Sermos desapegados O conselho Que eu dou é Se alguém te pede Um empréstimo Dê Algo Que não vai te fazer falta Porque se não receber Você já sabe Que não vai receber Agora uma coisa Gente Esse eu vou fazer Um desabafo Na época que eu era Trabalhava só como médico E estava engajado Na igreja Um monte de gente De igreja Pediu dinheiro emprestado E emprestei Nenhum pagou Nenhum Deu satisfação Porque uma coisa É você não pagar Porque realmente As coisas foram Né Mas você não falar Olha Eu estou tentando Pagar Não E sorri E vai cantar Né Vai Vai louvar o senhor E ignora Que está devendo E alguns ainda Pedem de novo Né Sem ter Pago anteriormente Aí eu tive que falar Não Eu vou te perdoar A outra Mas não vou te dar de novo Não Né Mas está perdoada O que falta Gente É diálogo Eu sei que as coisas Podem ir mal Fala Olha Estou tentando te pagar Me perdoa Não consigo Pronto E também Viva uma vida Sóbria Né Não dá pra Estou devendo Meu pai Meu padrinho Eu não posso Ficar Né Enquanto eu não Pagar eles Né Então Fico lá Na vida Mas Não posso Me exagerar Nos gastos É uma falta de respeito Então é uma coisa Que eu peço A todos vocês Tudo pode acontecer De dar errado Mas sejamos Pessoas transparentes Que dialogam Que mostram Que tem interesse De pagar Mesmo que não consiga Né E assim por diante Se alguém Dá uma bufetada De um lado Vocês são capazes De oferecer a outra Hum Não façam isso Comigo Por enquanto Eu não sou capaz Disso Ainda Vai que no futuro Deus me converte Verdade Né Bate Vai Hoje não Melhor Não fazerem isso Mas nós temos Que estar abertos Cada vez mais A perdoar Quem nos fere Humilhações Calúnias Eu já estou Meio que acostumado Né Isso aí Até que eu acho Que Eu vou conseguir Superar Mas Ainda Agressão física Gritar Esses ainda Não cheguei Nessa morada Não Né Mas vamos lutar Para cada vez mais Temos um coração A questão de julgar Não julgar a pessoa Mas o ato Tem que ser julgado Se vocês virem Mesmo que seja o padre Fazer algo Que não está certo Fala para as irmãs Irmãs Aquele ato do padre Lá Chega nele A irmã Daíra é psicóloga Ela vai saber Abordar o padre Bem O padre Pablo Mas vocês tem que tentar Corrigir De alguma forma Né Porque é o padre Que é Viazão beatífica Isso não é julgar a pessoa Vocês estão querendo Me ajudar O que não se pode É descartar a pessoa Ficar com raiva dela Não olhar mais para ela Não querer falar com ela mais Isso que é o pecado Mas o ato O ato tem que ser julgado E se for errado Condenado Mas a pessoa Acolhida Olha Sabe que eu te amo Meu irmão Minha irmã Mas esse ato seu Não está bom O que eu puder te fazer Para te ajudar Uma correção fraterna Né E assim por diante Nós todos estamos a caminho Então cuidado Para não misturar É não julgar a pessoa Condenar a pessoa Mas o ato Os atos errados Nós temos que Ajudar um ao outro Então que o Espírito Santo Nos Nos ilumine A nossa consciência Para que nós possamos agir A cada momento Com amor Né Perdoando os inimigos É Uma das formas Uma das formas boas Para Perdoar É Rezando pela pessoa Eu tive um exemplo bonito De perdoar Eu estava fazendo residência Em São Paulo E quando você começa a ser de Deus Os médicos Na hora da cirurgia Começa a pegar no seu pé Padre Pablo Você vai na igreja Todo dia Padre Pablo Você não faz sexo mais Nada E eu Naquela época Era subalterno Tinha que ficar ouvindo Aí eu fui falar de Deus Lá E um anestesista Era meio ateia Começou a retrucar E eu retruquei Essa anestesista Feio E ela começou a gritar No centro cirúrgico Gritava Gritava E xingava E eu fui ficando Não podia nem ver a cara Dessa anestesista O povo foi saindo Da sala de cirurgia E essa mulher gritando E eu desci Desse centro cirúrgico Querer matar ela E olha que eu já estava Convertido Entre aspas Desci na capela do hospital Fui rezar Para acabar a raiva E Deus Falou assim Volta lá E pega na mão dela Falo Não, não vou Volta Voltei Pus a roupa De centro cirúrgico De novo Então eu entrei Em centro cirúrgico Que ela estava vindo Subiu aquele ódio De novo Mas eu fui caminhando O rumo dela Falei Chama Brenda Brenda Eu vim te cumprimentar E falar que te perdoe Ela assustou Pegou na minha mão Depois eu fui Larguei E fui ficar dois meses Uma comunidade de vida Em São Paulo Na favela Adivinha qual a única médica Que foi No dia da minha entrada A Brenda Chorou A missa Inteira Já faleceu Faleceu E depois foi me visitar Na favela Só de eu ter Voltado e cumprimentado É fácil? Não Mas com a ajuda Do Espírito Santo Nós que somos terríveis Podemos ainda Ficar um pouquinho Miozinho Fácil não é Mas O que já Deus fez Na minha vida Daqui pra frente Daqui a pouco Pode bater no rostinho Do padre Que eu vou dar o outro O que eu vou dar o outro É fácil O que eu vou dar o outro A CIDADE NO BRASIL